Vem pagar a linha, faz a linha pra mim, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, tem criadinho, é curtir o verão. Vem pagar a linha, faz a linha pra mim, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, tem criadinho, é curtir o verão. Vem pagar a linha, faz a linha pra mim, vem fazer a maçã. Vem pagar a linha, faz a linha pra mim. Vem pagar a linha pra mim, faz a linha pra mim. Vem casar em armação, casar em armação, o que tem que ter coração O que é o dia de sonho, a alegria de novo, independente não O que é o dia de sonho, o que tem que ter coração 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 O que tem que ter coração